Gente, tô aqui na casa da minha avó, acabei de colocar a Sofia pra dormir e vamos fazer o que? Sabão com óleo usado. Eu vou mostrar pra vocês o que precisa, é a primeira vez que eu tô fazendo, minha avó já faz, só que hoje a gente vai colocar tipo um cheirinho amaciante, aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar. Aqui ó, o que minha avó faz, como é que fica? Aí, o que a gente vai fazer, vamos colocar amaciante mais um cheirinho pra ficar mais cheirosinho, né? Esse aqui a senhora não colocou amaciante não, né? Minha avó ama fazer esse sabão, gente, nunca fiz, eu aprendi com ela agora. Ó, gente, minha avó usa pra fazer 6 litros de óleo usado, né? Ela já passou na peneira ali, ó. Álcool, esse álcool, gente, ela é aquele álcool que vende em posto de gasolina, sabe? Eu não sei o nome dele, mas é o que vende em posto de gasolina. E aqui só tem 1 litro, né? Ela usa 2, mas como ela só tem 1 litro, a gente vai usar esse mesmo. Soda cáustica. 1 kg de soda cáustica, tá? Vamos usar esse cheirinho aqui, ó, que é tipo um desinfetante, ele é muito cheirosinho. Eu ia comprar aquele... eu esqueci o nome, gente. Essência, né? Tipo aquele coala e tal, falando marca. Tipo aquele coala, mas não tinha no mercadinho que eu fui comprar. Então eu comprei desse aqui, ó. E o amaciante que minha avó não costuma colocar, mas aí a gente vai colocar pra deixar mais cheirosinho. Também não tinha do... daquele concentrado. Aqui não tá dizendo que é concentrado. Mas vai colocar esse também. E o quilo de soda cáustica, né? E a gente vai começar como, mãe? Colocando o quê? A soda primeiro. Primeiro a gente coloca aqui a soda. Ah, gente, e a gente coloca 2 litros de água também, pra dissolver a soda. E tem que tomar muito cuidado com soda, porque é muito perigoso. Então, minha avó já me deu o óculos aqui, eu vou usar a máscara. E botar o rosto pro lado. E ficar de longe, assim, eu vou usar um cabo de vassoura pra mexer, né? Ficar bem de longe, tomando muito cuidado, que é muito perigoso o soda cáustica, gente. Realmente tem que tomar muito cuidado. Bota o óleo, depois o álcool. É, então primeiro a gente coloca a água. A soda. Primeira a soda, depois a água. Aí mexe, né? Dissolve. Aí dissolve com um cabo de vassoura pra você ficar longe. Aí você coloca o óleo, depois o álcool. Depois o amaciante e o cheirinho, né? O desinfetante. E é isso. Aí tem que ficar mexendo de 5 a 10 minutos. Aí eu vou mostrando pra vocês. Pra ficar no ponto. Olha o estado da pessoa. Pra dissolver a soda. Aí eu coloquei a máscara, coloquei... Mas eu tô bem de longe, gente. Aí eu coloquei a soda ali. Coloquei 2 litros de água e tô mexendo até dissolver. E bem de longe, ó. Com o rosto virado pra cá. Sem olhar pra só. Todo cuidado é pouco, né? Aí, ó. Tô vendo que... Acho que já dissolveu tudo. Agora a gente vai colocar... Não. Agora a gente vai colocar o óleo. Ó, gente. Minha avó colocou o álcool. O óleo aqui, ó. Eu tô mexendo. Ela diz que fica um pouco mais consistente. Depois eu vou colocar o álcool. Vou falar que o cheirinho não é bom, não, gente. De óleo, véi. Mas depois sai esse cheiro. Já vou botar. Não tá endurecendo. Não. E endurece mais que isso? É? Tá endurecendo um pouquinho? Não, tá? Tá... Tá engrossando assim. Mas não tá duro, não. Não, tá engrossando um pouquinho. Ah, então deixa mais um pouquinho. Minha avó disse que tem que engrossar mais que isso. Ó, vamos mexer mais um pouquinho. Ó, minha avó começou a mexer ali, gente. Que eu... Aguentei, não. Ele ficou bem líquido. Bem líquido. Líquido quando colocou o álcool. Eu não consegui gravar pra vocês. Porque eu tava mexendo. Aí ele foi começando a endurecer. Endurecer. A gente colocou... O amaciante e o desinfetante, ó. Agora tem que ficar mexendo, 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 né? Vai ficar mais consistente que isso, manha? Não. Vai ficar mais consistente que isso? Tá muito. Ui, gente. Olha isso aqui. Pronto, gente. Ó. Ficou bem durinho. Ficou bem durinho. Aí eu ajeitei por cima um pouquinho. Mas minha avó deixa aqui nessa vasilha mesmo. Porque como ela faz de muito, aí fica ruim de colocar em outra vasilha, né? Mas aí ela disse que amanhã ela vai tirar, vai tá durinho. Ela só vai cortar o sabão. Ó. Então amanhã eu mostro pra vocês o resultado. Mas dá pra ver que já tá ficando bem durinho, ó. Bem consistente. Tava até ruim pra mexer. Pense. Tem que ter braço. Gente, minha avó sempre gostou de fazer esse sabão, né? E, nossa, roupa branca, você lava com ele. E a roupa fica branquinha, branquinha. É muito bom, muito bom. Só que, como ela faz e não coloca cheirinho e tal, eu não gosto muito do cheiro. Mas aí depois você coloca a maciante e tal. Mas eu disse, ah, eu vou aprender a fazer porque lá em casa eu vou fazer. E eu vou fazer lá em casa. Como lá em casa eu não gasto muito, né? Então eu posso fazer com alvés de óleo usado porque eu não... Lá em casa eu não faço muita fritura. Então eu posso fazer com óleo normal, né? Eu compro litro de óleo e faço. Chegando lá em casa eu vou fazer. Ainda vou colocar cor no meu sabão. Estou empolgada, gente. Estou empolgada. Vou colocar cor no meu sabão. Aí eu falei do cheiro, né? Que fica do óleo. Mas é no começo, quando você está mexendo. Porque é óleo de fritura, né? Então que vai juntando, juntando. Meu tio, ele tem um restaurante. Aí ele traz para a minha avó. E minha avó faz. Aí fica aquele cheiro forte de fritura. Mas depois ele sai. Aí amanhã com certeza eu vou sentir o cheirinho e vou falar para vocês se ficou realmente o cheirinho do amaciante. Que eu coloquei 500ml de amaciante e coloquei ainda aquele potinho de desinfetante, né? Concentrado. E é isso, gente. Lá em casa eu vou fazer também diferente assim. Com uma corzinha. Eu vou colocar corante, né? Aí vamos ver como é que vai ficar. Mores, dia seguinte, 8h16 da manhã. E, gente, o sabão está ótimo para cortar, né? Então ele está muito durinho. Eu achei que precisaria de 24 horas para ele ficar consistente, né? Mas não. Ontem a gente fez, acho que umas duas e pouca da tarde. E agora 8h da manhã já está bom. Vou mostrar para vocês. Olha só, gente, como é que está, ó. Bem consistente, ó. Minha avó agora vai tirar e cortar os pedacinhos. Vamos ver como é que vai sair. Minha avó vai tirar agora, ó. Saiu foi fácil, hein? E ele fica assim mesmo? Meio coisadinho aqui? Eu acho que tinha que deixar mais um pouquinho então, não? Ah, pode ser por causa do que a gente colocou bastante amaciante também. Aí ele fica um pouco... Mas é só um liquidozinho em cima. É. Passa um pano. É. Ficou bonita, hein? Eita, vai dar esse sabão, hein, manhã? Manhã faz para a família toda. Cadê a faca? Olha, ele fica bem macio. Quer que eu corte? Uhum. Esse lado aqui a senhora não chegou até o final, não. Eu corto até o fim que é para não ficar. É. Não tinha que ter deixado mais um pouquinho secando, não, manhã? Deixa aqui fora. Eu falei ainda para ele, é melhor deixar 24 horas, né? Aqui, ó. Dá para ver que ele ainda está um pouquinho úmido, mas é bem pouquinho, ó. Mas não vai ser fora mesmo, tanto fora como... Depois corta os pedaços muito pequenos. Depois corta os pedaços pequenos. Vai deixar ele secando mais um pouco? É. Ó, gente, vai ficar aí secando mais um pouquinho. Mas vai secando é que ninguém vai usar logo, né? Cada dia que vai passando vai... Sim. Tira só um pedacinho para mim, manhã. Para eu lavar uma roupinha para o pessoal ver como é que fica. Ó, gente. Minha avó vai começar, ó. É que ele não está muito sequinho ainda, mas eu pedi para ela pegar um pedaço. Ainda que é para a espuma. E a espuma para o povo ver. Olha a espuma, gente. Olha isso, gente. E a espuma é branquinha, branquinha, né? Esse sabão, gente, para você lavar roupa branca, né, manhã? Mas limpa, limpa, que é uma beleza. Olha isso. Aqui, mostrar aqui, ó. Olha. Aí, manhã deixou ali, ó, para secar mais um pouquinho. Ele já está quase, praticamente quase seco. É só no meio mesmo, ó, que tem um pouquinho úmido. E aí, vai sair, a gente não vai usar de uma vez só. Cada dia vai passando. É, mas para cortar, tu vai deixar um pouquinho ali. Olha o tanto de espuma. Olha. Saiu as escutas. Olha, gente. Gente, aí, minha avó faz desse jeito, né? Mas eu vi várias outras receitas com outras coisinhas diferentes, outros produtinhos diferentes. Quando eu chegar lá em casa, eu vou testar algumas receitinhas com vocês. Vou mostrar em vlog para ver se funciona. Mas já aprendi a fazer, ó. Sabão lá em casa eu vou fazer, porque o Silvio, ele tem umas roupas brancas. Que olha, que é difícil, viu? Do trabalho dele. Suja. Nossa, para lavar. É, mas ficou bom. Viu? Viu? Sem contar que a macinha te deixa a roupa macia, né, manhã? E o sabão ficou bem macio. Ficou aveludado, né? Ficou com aquela sensação de aveludado. Ficou muito bom, gente. Muito bom. Olha isso. Tá uma fazedora de sabão nata, hein, manhã? Sabão da Zezé. Pronto, gente, ó. Já cortamos. Minha avó gosta de cortar ele mais grossinho assim, ó. Aí depois, se quiser, pode cortar no meio, né? Mas olha como ficou bonito. Parece um queijo. Parece um queijo. Eu vou falar para vocês. O amaciante deixou ele tão macio, tão macio que você lava, né, a roupa e você fica com a mão muito macia. Sabe com aquela sensação de aveludada? Amei, gente. Amei, amei, amei. Lá em casa eu vou usar muito em roupas brancas, porque eu apanho para tirar a sujeira das roupas brancas do Silvio, né? Então, eu vou usar ele bastante. Vai ficar branquinha, linda, novinha, em folha. E nas outras roupas também, gente. Ele tira a sujeira, assim, a perfeição. Sabão, muito bom, muito bom mesmo. Tchau, tchau.